Não existe nada com um banho agradável. Harman, uma tecnologia japonesa ao seu alcance para que você tenha um banho 5 estrelas. É bem provável que você já tenha passado por uma situação de encher uma banheira e de repente acabou a água quente para o resto da família, né? Ou então fique, entrar no chuveiro rapidinho, tá uma delícia, o banho fala se eu não sair, vai faltar água quente para o resto da família. Com o aquecedor Harman, esse problema não existe, não é verdade? Esse é o Nobu, é aqui da Harman, uma empresa japonesa que vende muita tecnologia para que você tenha um banho bem agradável, tá? A gente vai falar desses aquecedores aqui. Esse aquecedor é um aquecedor muito econômico, não é? Ele não tem chama-piloto? Não tem chama-piloto. Joia! Então ele também é ao mesmo tempo muito seguro, é um aquecedor que não tem vazamento nenhum. A economia dele, a gente falou que é econômico, mas é de 40% a 50%. Exatamente, normalmente então é de 40% ou para mais, né? Dos modelos nacionais, tá? Você tem o controle de temperatura, o que significa isso? Muito conforto. A pessoa pode ajustar a temperatura em quanto? De 35 a 80 graus. De 35 a 80 graus, conforme a temperatura que você deseja, tá? A gente deixou uma aberta para que você observe bem a tecnologia. E é super simples, basta você abrir a torneira, como eu vou fazer agora, e vai acender automaticamente. Porque olha que bárbaro! Aí você controla a temperatura por aqui. Mostra esse lado aqui, Marquinhos, que tem um controle. Aqui é o controle de temperatura, não é isso, meu bolo? Olha que fantástico, tá? E aí você tem a temperatura ideal para que o banho seja gostoso. Bom, é um produto muito compacto, muito bonitinho, pode ser colocado em qualquer lugar. O tempo exato, assim, a melhor época para você colocar um desses aquecedores dentro da sua casa ou do seu apartamento seria na hora da reforma da construção. Exatamente, se o pessoal estiver iniciando a obra, né? Se tiver algum problema na parte hidráulica, a gente faz a assessoria hidráulica, né? E justamente nessa parte, seria a melhor parte de colocar o aquecedor já. Ótimo! Além dessa assessoria, eles têm assistência técnica própria. Então, se der qualquer problema, eles mesmos não resolvem para você. Coisa até que eu duvido que dê, tá? Vou passar o preço, que está um preço muito promocional. Um aquecedor como esse daqui tem dois modelos, um para residência e um para apartamento. Está saindo R$ 2.200,00 em seis pagamentos sem juros e sem acréscimo. Ou R$ 1.870,00 e você ainda ganha um brinde, seria o preço à vista, um presente de Natal. Não é isso, Nogu? É, um prêmio surpresa. Jóia! Agora, para você que vai viajar, camping, praia, sítio, esse daqui também é um produto bárbaro que você não pode deixar de comprar. Esse é um filtro. Exatamente, ligado direto à torneira. Facílimo de transportar, quer dizer, Bárbara, a gente até colocou um ali, você pode colocar em qualquer lugar que você for e está custando R$ 150,00. Gente, vale a pena consultar. O aquecedor que a gente mostrou serve para piscina também, para calefação, para sauna, para hotéis, para flats, enfim. Qualquer lugar que precise de água quente, você tem a solução aqui. De segunda a sábado, de 8h30 da noite até às 6h30, na Avenida Indianópolis, 1800. E o telefone é 579-4050. Tecnologia japonesa ao seu alcance. Água quente é rama. Água quente é rama. Água quente é rama.